No processo da evolução humana, você é uma massa falida, um ser covarde, desumano. Você é uma ilha perdida, na imensidão do oceano, se depois da tempestade vem o sol, o que vem depois é a escuridão, Pois a liberdade é uma prisão, não se pode ser livre da desordem, sob domínio da confusão. Não é fácil querer ficar e ter que partir, é difícil querer chorar e ter que sorrir, na vida nem tudo são flores, sabores e desabores, temos que digerir. Surreal É beco sem saída É viver debaixo do pano Ou isso não é vida É delírio Ou algo insano Quando chover acenda o farol Fique alerta, preste atenção O que mata é o raio E não o trovão Mas de uma vez não se vive Pra que sofrer, pra que morrer em vão Não é fácil querer ficar e ter que partir, é difícil querer chorar e ter que sorrir, na vida nem tudo são flores, sabores e desabores, temos que digerir. Tchau 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 Tchau, 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 tchau